Bom dia meus amores, já estou aqui com vocês gravando mais um vídeo para o nosso canal E hoje meus amores, dia 25 de dezembro, natalzão aqui, 10 de já meus amores, feliz natal para cada um de vocês E é isso meus amores, mais um dia aqui na casa de mãe, igual vocês viram aí esse primeiro vídeo, dia 24 O amigo secreto e um monte de coisa, e 10 de já nesse vídeo eu estou aqui pedindo desculpa para vocês Que eu quase não falei lá no vídeo, mas é isso meus amores, e hoje aqui na casa de mãe eu vou gravar algumas partes aqui do nosso almoço Do nosso café da manhã, e é isso entendeu, então vamos que vamos E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E meus amores, vindo aqui pra fora, tem mais gente lavando louça ali. Porque meus amores, hoje nós estamos limpando a bagunça de ontem, que vocês assistiram o vídeo aí. E é isso, uma galera que dá um salve pra galera. Não salve, não salve. Lainho, salve pra galera, olha aqui. É desse jeito aí a turma aqui, ó. E meus amores, entrando aqui dentro de casa, ó. Tem uns fazendo muito e outros, meus amores, fazendo nada, ó. Só dormindo, ó, só dormindo, ó, só dormindo ali. Então, meus amores, comecei aqui fazer, ó, o meu pavê. Tô aqui fazendo, mexendo, sabe? Pra dar o ponto certinho aqui, ó. Vai ser chocolate e o creme branco aqui, ó. O creme chocolate e o creme branco. E é isso, ó. Eu vou mexer aqui na hora que der o ponto certinho. Eu volto com o vídeo, eu montando pra vocês verem. Eu vou mexer aqui, ó. Meus amores, amores. Meu irmão, ó, começou a fazer. A salada que ela vai fazer é salada tropical, entendeu? É isso aí, ó. Ela começou a montar aqui, já colocou as folhinhas de alface e tá cortando a maçã. Depois eu vou mostrar pra vocês quando tiver bem assim andado, sabe? E é isso. A salada que ela vai fazer é salada com a maçã. A salada que ela vai fazer é salada com a maçã. Então, meus amores, acabamos com a gente fazer o almoço. E, meus amores, nós só fizemos uma sobremesa porque faltou energia aqui e não teve como nós fazer mais, né? Mas é isso e eu acredito que ficou maravilhoso. Vou virar aqui pra vocês verem. Igual vocês viram, eu fiz o pavê, ó. Ficou assim com essa cara. A minha irmã fez a salada tropical. Ficou assim. Eu não gravei tudo pro vídeo não ficar muito grande, sabe, meus amores? Aí sobrou essa salada aqui, igual vocês viram ontem, o vinagrete, né? Sobrou, nós colocamos aqui pra almoçar hoje. E tem dois arroz igual aqui, que sobrou de ontem também, nós aproveitamos hoje. E, meus amores, minha outra irmã fez o maionese, tá? Uma delícia, eu creio nisso. E minha outra irmã também fez o salpicão. E a minha cunhadinha fez a macarronada. E minha outra irmã fez aqui a farofinha. E é isso, tem o suco aqui. E a galera morta de fome estão aqui, ó. Todos reunidos. Agora o meu esposo vai orar aqui pra agradecer o Senhor. Por mais um ano, por mais um Natal e por mais um tudo. E é isso, então vamos que vamos aqui. Obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nossa família está mais uma vez reunida com o Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Somos gratos pela vida. Nós somos gratos pela saúde. Nós somos gratos, Senhor, pela nossa família. Senhor, continue sendo o centro das nossas vidas, Pai. Porque só contigo, Senhor, conseguimos ser mais que vencedores, Pai. Por isso, nesse momento, Papai, nós te chamamos, Senhor. Seja o nosso convidado de honra nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe esse lanche, abençoe esse almoço. Que não venha fazer nenhum tipo de mal, Senhor. Em nome de Jesus. E abençoe a mesa da viúva e do óculos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amada igreja, Jesus. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Bom dia, meus amores. Um bom domingão aqui pra todo mundo. E meus amores, mais uma vez, Feliz Natal pra cada um, entendeu? Meio que atrasada aqui. Agora, né? É assim mesmo. Depois o som rochou. E aí, meus amores. Não tinha como eu gravar, né? Porque senão, né? E aí, meus amores. E aí, meus amores, né? 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 Tem o nome do Arrascaeta. Tem o nome do Arrascaeta. E aí, meu amores, né? E aí, meu amores, né? E aí, meus amores, né? E aí, meus amores, né? E aí, meus amores, a minha princesinha não deu certo dela aí, lá pro amigo secreto dela. Aí, eu peguei o presente dela. E o rapaz deu esse lençol aqui pra ela, ó. Esse lençolzinho aqui. Ele é bem peludinho, sabe? É um presente que ela sempre queria ter, sempre quis ter. Que era esse lençol fofinho, ó. Bem peludinho É de girassolzinha, ó Acho que é girassol, sei lá Essa florzinha aqui E é assim, ó, ela ganhou esse lençolzão Esse lençolzão E foi isso, meus amores Ai, voltando aqui pra perto de vocês E foi isso, nossos presentes lá, entendeu? E é isso, meus amores Vamos ficando por aqui, que o nosso vídeo tá grande Se vocês gostaram desse vídeo, vocês se inscrevam no canal Quem quer o de paraquero Deixa aquele like pra fortalecer E deixa um comentário aí pra eu, viu? Cheiro no coração de cada um E amo cada um de vocês E esse vídeo, meus amores, eu vou postar na segunda-feira, entendeu? Amanhã E é isso, cheiro, amo vocês Beijo, fui, tchau